Salve, salve galera do canal do Machucano. Sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal. Fiquei um pouco ausente, tive uns problemas para me resolver, mas estou aqui de novo. Muito obrigado por tudo, galera. Enfim, vou falar uma cor para você. Hoje teve rodada da Série B e quatro times estão com seis pontos. Duas rodadas, 100% de aproveitamento e o Ceará tem que abrir o dozóião. E ao falar do Ceará, faz o lado desses quatro que estão na frente. Santos, Esporte, Chape e o time do Operar. Desses quatro, acreditou só no Santos. O time do Esporte, ano passado, chegou, 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 chegou no final, não deu em nada. Será que esse ano vai ser diferente? Ninguém sabe. Só a gente vai ver aqui para o final. É um novo treinador, um treinador português. Estão rasgando elogio lá para o Felipe. Dois, o time do Santos teve até uma certa dificuldade, mas conseguiu vencer. Está colocando os meninos para jogar e fizeram a diferença lá para o time do Santos. A Chape e o time do Operário, que vão brigar para não cair, né? É muito começo de campeonato, mas a opinião do mexicano é essa. Falando no nosso Cearázinho de açúcar, Cearázinho, Mirassol e Ceará, Mirassol e Ceará, Mirassol e Ceará. Tomara que chegue logo nessa segunda-feira, porque eu estou aqui no aguento de saudade do meu vozão. Bom, nos treinos dessa semana, a semana inteira treinando, não sei se ele está treinando nos dois períodos, está treinando no segundo período da tarde, eu sei que ele está treinando. E nos treinamentos, o Facundo Castro parece que está treinando, o nosso Amor Menezes, eu não sei como é que está. A galera está de olho em alguns jogadores do Ceará, um fala em saída do Rai Ramos, outro fala o Matheus Bahia, enfim, jogadores do Ceará sendo assediados. Vieram grandes jogadores esse ano, quero parabenizar a todos que estão fazendo Departamento de Futebol do Ceará. Lourenço, o próprio Matheus Felipe, joga demais, sabe, cara? Gostei demais. Bom, e a gente já sabia que no jogo contra o Minasol, o Saulo não ia jogar, praticamente não ia jogar, saiu com menos de 10 minutos do jogo, no empate que a gente teve contra o time do Goiás, e aí entrou o Recalde, eu gostei do Recalde jogando de costa para o gol, dando aquele tapa de primeira e correndo para receber a bola no cruzamento, ou então no próprio, né, numa jogada, já que ele puxa a marcação, quando ele dá o tapa e corre. Só que teve um problema essa semana que o Pulga, o Pulga se lesionou no treinamento. E a gente sabe, a gente aqui não é de passar pano, que o Ceará, quebrador de linhas no Ceará Esporting Clube, se chama Eric Pulga, né, o Ericzinho, que passa mesmo, vai para cima, faz a jogada, ele tem até umas maninhas de segurar demais a bola, né, mas ele, como diz a história, faz o beabá bem direitinho. Passa a se deixar, ele num contra um, ele parte para cima, se ele tocar para trás, é porque tem alguma coisa errada. E aí ele se machucou na semana. Para mim, eu falo logo aqui que eu não tenho boquinha não, o Ceará vai sentir muita falta do Eric Pulga lá na frente lá. Ele é um dos caras que estava fazendo gol, né, o topo lá na trave contra o time do Goiás. E aí, o reserva do Eric Pulga pode morrer no bofo, é o Janderson. O lado que o Janderson gosta de jogar é o lado esquerdo, não é o direito. O lado direito, no passado, quem dominava era o Eric, que estava no São Paulo. Eu queria só as duas extremidades com dois Eric, o Eric Pulga e o Eric, que está lá no São Paulo. O Eric Pulga, tanto o Eric que está lá no São Paulo, são dois quebradores de limão. O Eric do São Paulo foi assim, bora, pronto. Ficamos com um problema ali na direita. Esse já foi testado, o Wagner Mancini. Já testou o Janderson, já testou o Saulo por ali, já testou o Facundo Castro. E o dono da posição é o Weiland. Só que o Weiland, no um contra um, ele não é bom. Um contra um é bom. Ele é muito bom quando ele sobe marcando o lateral adversário. Aí ele é muito bom. Eu gosto, né. E aí, como é que vai jogar esse nosso Ceará? Será que teria uma chance de pegar o Janderson, colocar o Janderson pela direita? E o recalde de Costa por gol? Como é que ele vai fazer? E o Ceará tem que ganhar o jogo, né. E a que empatou em casa, tem que ir atrás dos dois pontos que perdeu dentro de casa, fora de casa. E não tem dois pontos na Série B, só tem três ou um ou nada. Então, ele tem que ganhar o jogo e fazer quatro pontos em dois jogos. Porque, queira ou não queira, a gente já começa a projetar alguma coisa. Santos tem seis. O Esporte tem seis. São concorrentes direto do Ceará Esporte Incluído. Então, vamos ver o que é que ele vai relacionar para essa viagem. Que o jogo é apenas segunda-feira. Se você gostou, você gosta do mexicano, tá com saudade do mexicano, deixa o like. Comenta aqui quem é que você acha que ele vai colocar pela esquerda no lugar do Eric Puga. Pelo amor de Deus. Será que não tem ninguém na base para dar uma vezinha? Dar uma chancezinha na base, né. Tá pela direita também? Enfim. Virei YouTube porque amamos o Vozão. Vai, Pulsão! Transcrição e Legendas Pedro Negri